Voltamos aqui no nosso papo com a Ângela Vieira. Vamos voltar a falar da paixão de Cristo. Você participou também do Alto de Natal, né? Tudo. Tudo, né? Então, quer dizer, ela participou do nascimento e da morte. Da morte, eu já fiz. São Jorge, São Pedro, Santa Cecília. São Sebastião. São Sebastião, muito. Eu já fiz todas as pessoas. Nem que você fosse católica, você teria feito tantas peças assim. Mas o que eu queria te perguntar como atriz é justamente esse pedacinho que a gente terminou. É chegar ali no palco, está levando a história, vamos voltar à paixão de Cristo. Cristo é o homem mais popular do mundo. Eu acho que isso é inegável e incontestável, né? Cristo, inclusive, e Maria são unânime entre todas as religiões. Para algumas, ele é filho de Deus e para outras, ele é um profeta. Maria é unânime, tanto que o Alcorão tem um capítulo só sobre Maria. Então, como é levar a história de alguém assim, com esse peso, para aquele público todo? Porque é diferente de um teatro. Teatro, você tem aquele número de pessoas que a gente sabe que tem um nível intelectual de médio para alto. Então, você já espera aquele comportamento. Ali, não. Ali são as pessoas do povo que estão ali assistindo. Como é levar essa história para esse povo? Olha, eu vou te dizer contando um dos nossos espetáculos, que foi o único que nós fizemos. Um ano, nós fizemos em frente à Central do Brasil. Armou-se um palco e o espetáculo começou. Quando começou o espetáculo, eu queria, eu até me desconcentrei um pouco, porque eu comecei a olhar para a fisionomia das pessoas que iam passando, os ônibus que iam parando, porque foi uma coisa inusitada. Imagina você estar saindo ou chegando na Central para ir ou sair do seu trabalho. Um espetáculo onde tinha Ana Maria Botafogo, tinha quatro bailarinos do Teatro Municipal, tinha os atores, tinha cantores. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas e mereci um estudo fotográfico, sabe? Então, é assim, quando eu estou nos espetáculos, cada público é um público diferente. A gente vai a vários lugares diferentes. Nós fizemos muito nos Arcos da Lapa, mas fizemos em vários outros lugares. Sim, não, com as subúzios. Então, é uma emoção todas as vezes que a gente faz. Sempre. Eu olho para os colegas, os colegas estão sentindo a mesma coisa, sabe? A gente tem uma sensação de que é a primeira vez que você está vendo aquela situação. E, na verdade, é sempre uma primeira vez. São públicos diferentes, são pessoas diferentes, são energias diferentes. Mas é impressionante como aquilo chega para a gente no palco. Então, é de uma magia, de uma beleza, que é fazer o teatro na rua. Gente, não tem coisa melhor fazer o teatro na rua para o povo que está na rua. Como você falou, a entrada no teatro, ela vem seguida de muitas coisas, né? De você comprar o seu ingresso, de você se arrumar, porque você vai ao teatro. De você estar numa sala, por maior que ela seja, com salas de 900, 800, mil pessoas, mas você tem 900... Não, a gente tem muitas mil pessoas, sabe? E eu acho que com um país como o nosso, que tem uma diversidade incrível, que é um país continental... E uma dificuldade de acesso à cultura. Nós temos vários, nós temos vários Brasis aqui dentro. Eu tinha vontade de fazer esses espetáculos e são feitos. O Nordeste, o Norte, tem muito teatro de rua, muita... Inclusive com a cultura deles. Inclusive andando, gente. Andando, é uma coisa maravilhosa, porque a gente é muito legal. A gente tem coisas maravilhosas nesse país. Tem um povo interessante, tem uma cultura interessante. Então, estar ali, no meio do povo, não tem preço. Não tem. A outra coisa que me emociona, eu queria saber como você vê, porque a sua visão é outra. Da minha, né? Eu estou ali ao lado, como convidada, assistindo. Mas você está no palco e vendo aquele povo todo. O que já me deixaria gelada, né? Isso que você falou agora, sobre eu tenho que falar, eu acho que aconteceria comigo. Porque, voltando a Nova Iguaçu, e como já vi nos Arcos da Lapa, porque, apesar de tudo, já fui várias vezes. Então, você olha aquele mar de gente que não termina. Você não sabe onde vai terminar. E as pessoas conseguem ficar em todos os lugares, gente. É árvore, é ônibus. É verdade. É em cima de carro, é grudada no poste. Eu não sei. Dá vontade de você falar, sai daí, vai tomar um choque. Mas está todo mundo lá. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Todos nós sabemos que Cristo irá pregar, será preso, será açoitado, vai sofrer e é crucificado. Isso nós sabemos. Mas é como se as pessoas estivessem vendo isso pela primeira vez e se emocionando pela primeira vez. É verdade. É verdade. Como é para vocês ali em cima? Como se fosse um público novo e que você sabe que não é totalmente novo. É. Como é que vocês sentem lá em cima? É uma energia incrível. É uma energia quase palpável. Porque é exatamente o que você falou. Vão acompanhando a história como se estivesse vendo pela primeira vez. Se toda aquela saga, aquela via cruzes daquela personagem estivesse acontecendo ali. Então, é uma energia. As pessoas choram, se emocionam. As pessoas vibram quando tem a saída, a subida aos céus. Aliás, o Gittima Vibranowski, que fez muito o Cristo, esteve aqui conosco, ele faz lindamente. Então, para a gente, é uma carga de emoção maravilhosa, que só nos impulsiona para fazer melhor. Nos impulsiona para querer que aquilo que esteja acontecendo ali cause exatamente essa quase uma comoção. Eu li uma matéria da Marieta Severo, em que ela dizia que a paixão dela maior pelo teatro é a troca que existe entre ela e o público. E, quando eu vi a paixão de Cristo, eu disse, nossa, eu queria saber como é que ela se sentiria aqui. É isso? Porque se essa, que troca que ela receberia de 11, 12 mil pessoas. Como eu te falei, um teatro de mil pessoas, você imagina 10, 11 mil pessoas com essa energia ali, para você que está no palco. Por isso que eu te digo, na minha vida não caberia outro rumo. Outra profissão que você acha. Eu sou muito feliz, muito feliz com a profissão que eu escolhi, muito. Dá para notar, porque você é fantástica. Então, eu acho que quando você é competente naquilo que você faz, é porque você gosta daquilo que faz. E tem a capacidade de fazer. E aí eu vou entrar numa outra área que, infelizmente, é uma coisa que nos entristece. Quer dizer, infelizmente, os brasileiros, eles não têm condições, nem todos nós. Nós temos vários brasileiros que jamais entraram num teatro, que não sabem como é um teatro. Para quem está assistindo, vocês têm consciência que o público do teatro é diferente do público do cinema. Cada caso é diferente, é um público completamente diferente. Então, tem brasileiros que jamais, não têm nem noção do que é. Então, eles estão vendo o teatro ali pela primeira vez. Eles estão entendendo. Eles nunca tiveram tão perto, por exemplo, de você, Angela, que eles veem na telinha, veem na televisão o tempo todo. E aí eles estão te vendo ali a metros daquilo. Quer dizer, é uma outra emoção ainda diferente, né? É. E esse carinho que a gente recebe não tem preço, não tem preço. Às vezes, eles confundem a personagem, né? Mas, imediatamente, você vê que eles esquecem a personagem para estar com você. E o exemplo mais recente que eu posso te dar foi no espetáculo último que nós fizemos lá em... Nove Iguaçu. Em Nove Iguaçu. É, você esteve lá. Ixi. Nós estávamos numa casa que tinha umas gradezinhas, né? Para a gente poder trocar de roupa, não sei o quê. Quando acabou o espetáculo, que nós descemos, ficamos, assim, algumas pessoas esperando para entrar no ônibus. E aí eu vi várias pessoas querendo tirar fotos, várias pessoas querendo conversar, várias pessoas... Aí eu falei, eu vou. É lógico. Aí, quando eu abri o portão e fui, o nosso segurança falou, não, 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 não. Eu falei, como não? Como não? É para isso que eu estou aqui. Para estar com eles, né? Para estar com quem veio nos prestigiar. Essa admiração que tenho pelo artista é uma coisa que não tem preço. É um carinho espontâneo, genuíno, né? Então, é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu saio dos espetáculos muito gratificada. Muito. De verdade. É assim também, novela, Angela. Quando você está fazendo um personagem que ele se torna popular, quando você sai à rua, que as pessoas te param para falar sobre o personagem. No seu caso, as pessoas sempre gostam. Mas eu não me lembro de uma má sua. É, pois é. Eu fiz duas personagens, duas vilãs, uma horrorosa, uma monstruosa, que foi numa novela de muito sucesso chamada Terra Nostra. Foi, claro que foi. Você entendeu a criança. É isso. Você deu a criança. Eu lembro. Agora que eu me lembrei, você botou a criança na roda lá da coisa. Botei a criança na roda. E um dia eu estava passeando com o meu marido no calçadão, que fica fechado no domingo, na Praia de Panela, e tinha um guarda, assim, parado. Um guarda que estava trabalhando ali. E aí eu estou passeando. Aí quando eu passei por ele, ele não se mexeu, mas ele falou, devolve aquela criança, porra. Aí eu fiz. Costuma cair um pouco a minha ficha, meu marido morreu, tinha aí. Aí eu voltei. Aí eu voltei e falei, ô amor, eu vou devolver, é que ainda não foi ao ar, fica bravo não. Tem umas coisas engraçadas e tem as pessoas que levam. Agora, eu como sempre faço uma personagem mais empinada, mas eu sempre que posso, eu gosto muito de trabalhar com moço, as minhas personagens sempre têm um ladinho morado. Então, são personagens que ficam muito simpáticas ao público, mesmo elas sendo entojadas, entendeu? Mas, e isso é muito engraçado, porque falam com a gente como se nós fôssemos aquela pessoa. Não, e olha que bom, você voltou para falar com ele, né? É, voltei. Coisa que geralmente não acontece, quer dizer, ele ficou até mais feliz de saber que a criança ia ser devolvida, né? Não ia ser devolvida, ficar brava comigo, não. Chegou em casa, contou para todo mundo, a vizinhança inteira ficou sabendo que a criança ia ser devolvida. Queria te falar uma coisa, fica chateada, não. Eu também não gostei de você botar a criança na roda, não, hein? Pois é, menina. Fiquei meio chateada com aquilo. Foi muito mal, e você sabe que teve uma coisa muito curiosa, porque a cena em que a Ana Paula Arósio descobria que o filho tinha sido raptado era uma cena longa, com uma atriz chamada Tânia Bondezan, que é uma grande amiga minha, que era a governanta. E eu quis ir para o estúdio para ver, porque era uma cena importante, duas amigas, principalmente Quando ela encontrava. Quando ela contava. E eu entrei para ver o ensaio. Quando elas estavam ensaiando para a Valeia já com câmera, eu comecei a me emocionar. E aí o Jaime Monjardim, que era o diretor, viu, ele falou, sai do estúdio, sai do estúdio. Aí eu fiquei meio, ele falou, sai do estúdio. Falou assim, ríspido comigo. Aí eu saí, eu falei, gente, o que que deu? Eu estava quietinha lá. Aí depois eu falei, Lógela, você não, na sequência seguinte, você ia gravar uma cena em que você mandava esta criança para a roda. Com aquela emoção? Você não pode ter essa emoção que você estava. Você tinha que estar absolutamente fria. E eu fiquei realmente muito emocionada, porque a cena era linda. Ele mandou, me escorraçou do estúdio. Não, eu acho que eu ainda tinha contra você que a Ana Paula Arósio, ela parecia que brotava lágrima, não era uma coisa assim, ela tinha uma coisa que brotava. Ela já estava falando, ela já estava chorando. Então, realmente, o público deve ter ficado... Bastante. ...mal. Olha, Angela, infelizmente, nossa entrevista chegou ao fim. O papo é ótimo. Eu adorei o nosso papo. Eu também. Eu gostei muito, de verdade. Para mim foi uma honra entrevistar você. Obrigada. Tem pessoas que a gente gosta de entrevistar. Você acompanha ela? Então, quando você entrevista... Eu lia isso da Glória Maria, que eu tive o prazer de produzir durante um ano no Carnaval na TV Globo. Então, não sei bem como ela era e ela falou isso uma vez. É muito bom quando você entrevista uma pessoa que você admira. Porque quando você entrevista uma pessoa que você odeia, a gente é uma cor de louco. Por exemplo, a gente tem que se comportar, a gente tem que engolir, a gente tem que ser uma atriz. Porque você está com vontade de bater na pessoa e não pode. Então, você continua sorrindo. Então, quando você entrevista alguém que você admira, aquilo cresce. Mas eu ia te pedir um grande favor. Por favor, que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre paz. Nesse momento que a gente está vivendo, sobre o respeito e sobre a paz. Olha, o que eu acho, o que eu penso, é que o ser humano é a coisa mais fascinante que existe no mundo. O ser humano. Se a gente se respeitar, se a gente tiver bom sentimento para o outro, como a gente gostaria que o outro tivesse para a gente, se a gente realmente tiver essa vontade de viver em paz, de viver harmonicamente, respeitando o outro, seja ele como for, mas respeitando-o, nós seremos mais felizes. E é o que eu penso, é o que eu faço, é o que eu tento praticar todos os dias da minha vida. Para que a minha vida possa ser tranquila como a do outro. Que é o que eu espero para todo mundo e para o nosso país, principalmente. Muito obrigada. Gente, foi uma entrevista que eu adorei demais. Espero que vocês gostem também e estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, aqui na TV Alérgica, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto